E o Ministério do Meio Ambiente já investiu mais de 180 milhões de reais para apoiar municípios e consórcios de prefeituras no reaproveitamento de materiais que antes iam parar no lixo. É a chamada logística reversa. Entenda melhor na reportagem de Márcia Fernandes. Trocar o óleo a cada seis meses, uma recomendação para garantir o bom funcionamento do veículo. Mas todo o óleo queimado, que é retirado, vai parar onde? Nesta empresa em Brasília, o óleo usado fica armazenado em um tanque. Todo mês, o produto é enviado para Goiânia, onde é refinado e pode voltar a ser usado. Boa parte desse óleo vai já ser diretamente distribuído para ser produzido lubrificantes automotivos. Então é de extrema importância. No ano passado, foram coletados mais de 465 milhões de litros de óleo usado ou contaminado em todo o país. O óleo usado foi refinado novamente e possibilitou a produção de mais de 300 milhões de litros de óleo novinho, pronto para ir para o motor. A empresa investe ainda no reaproveitamento de embalagens e no descarte correto. Estratégias da chamada logística reversa. Eles podem ser reutilizados, reciclados ou ter outras formas de destinação final ambientalmente adequadas. E tudo isso gerando emprego e renda com sustentabilidade, ao mesmo tempo que também evita o descarte desses materiais em locais inadequados. O governo federal mantém desde 2019 o programa Lixão Zero, para incentivar a reciclagem de materiais que antes iriam parar no lixo e contaminariam o meio ambiente. Com o programa, no Espírito Santo, foi inaugurada uma central para descarte de lixo eletrônico, beneficiando mais de 370 mil brasileiros. Ideia parecida é empregada por essa ONG em Brasília, que recolhe produtos eletrônicos que iriam parar no lixo. Os cabos dos carregadores de celulares, dos computadores e tudo mais, depois de reciclado, eles voltam como novos cabos. Os cabos dos carregadores de celulares, dos carregadores de celulares, dos carregadores de celulares.